Você trabalha o ano inteiro, aí chega as férias e você fica pensando Ai, pra onde eu vou? Eu queria viajar, não queria gastar muito Presta atenção, Residencial Maria Andrade Você já pensou em construir uma casa dentro de um parque aquático que já está pronto E só usufruir de tudo isso com seus filhos? Lugar maravilhoso, né? É verdade, na verdade são dois parques aquáticos Um dentro do condomínio, na capital termal do Brasil, Águas do Indóia E outro na cidade vizinha, considerado pela Unicef A maior cidade de qualidade de vida do país, que é São Pedro Lá também tem um parque aquático que você compra no lote Você ganha uma carteira VIP para usar os dois parques nossos Um dentro do condomínio e um ao lado na cidade de Águas, São Pedro, São Pedro Você indo Águas do Indóia para os melhores estados do Brasil Você está nesse condomínio com toda a infraestrutura na capital termal do Brasil Onde você construiu a sua casa e tem liquidez rápida Agora são lotes a partir de 300 metros até mil metros quadrados, se a pessoa quiser 264 por mês, não é milagre você vendo tudo isso Esse aqui nós temos nossa consultora própria e nosso grupo escolheu essas estâncias Que é a qualidade de vida e os médicos recomendam Quem mora nas grandes cidades, nas grandes metrópoles Ir a Águas do Indóia na estância do Termal para dar um equilíbrio na saúde Importante é que lá você tenha toda a infraestrutura, o parque está prontinho O pessoal se diverte muito, é qualidade de vida acima de tudo E você vai para uma casa maravilhosa, do jeito que você sempre sonhou Gastando muito pouco, o que é mais importante na jovem 264 por mês, 60 meses para pagar, ninguém vai te cobrar mais nada Aquele negócio que você foi querer cobrar asfalto, muro, tudo incluído no preço E ainda tem restaurantes, tem o parque que você está vendo, o parque aquático maravilhoso Que as crianças adoram, os adultos também gostam dessa criança não Liga aqui no nosso telefone na capital, 011-287-9844 Ou lá no final de semana e 24 horas por dia Pode ligar e cobrar também lá no nosso telefone, 011-3824-1344 Inclusive pode ir visitar se você quiser Aproveita a série e vai lá visitar, não acredite em nós não Vai lá conferir e depois você compra Olha, você viu um pouquinho aí nas imagens, mas não dá para ter vindo Então liga agora, é Residencial Maria Andrade para você Eu tenho certeza que você vai adorar